Epa! Epa! Ó, esse é novo, não conhecia esse não. Esse é das aulas de Vedanta. É do guru, né? O guru. Legal, muito legal. Não, toda íntima com o sânscrito. É sânscrito? É mais ou menos. Não, decorado, eu achei tipo, decorado grande. Não é assim, só duas frases e fica repetindo. Então, a gente vai de capítulo 10, é isso? Bora, capítulo 10. Pra saberia. Classificação dos sabores. Devemos expor agora o capítulo denominado Raça Belia. A classificação dos sabores. Assim disseram Mestre Atreia e outros grandes sábios. Raço Kipati. Formação dos sabores. Madura e outros sabores são formados pela predominância de dois butas, elementos primários, respectivamente da seguinte maneira. Pritvi e api é madura, doce. Api é água. Então, terra e água, madura, doce. Tejas. Agni tejas. E pritvi, ânula, azedo. Api, água, com tejas, lavana, salgado. Acacha, com vaio, ticta, amargo. Tejas, com vaio, catu, picante. E pritvi, com vaio, cachaya, adstringente. Então, os butas, né? Saber os elementos, né? É, dos sabores, né? Isso aqui até precisa fazer um negócio e colocar aqui. Eu sempre tenho dificuldade. Do quê? É, de decorar, né? A constituição aqui dos sabores. É super importante. É mesmo. A gente vai aprofundando aqui, né? Os conhecimentos, vai ficando. Raça laxana. Características dos sabores. Dentre eles, os raças, svadu, o sabor madura, é compreendido por sua aderência quando a substância entra em contato com a parte interna da boca, proporcionando uma sensação de contentamento, prazer para o corpo e conforto para os órgãos sensoriais. É apreciado por formigas, etc. Tipo um brigadeiro, né? Grudou na mão. É apreciado por formigas. Mas é tipo, no caso... É, mas é o brigadeiro também, né? Mas é o arroz também, né? Isso é legal também, né? De ver que a gente precisa dos seis sabores, só que eles têm características diferentes. Assim, eles colocam... Coloque tudo no seu prato, mas vai ter a diferença, né? Aqui, ó. Quer ver, ó? O azedo. Quer ver o que ele fala assim? Amla. O sabor azedo. Torna a boca aguada, causa arrepios e latejamento dos dentes. E leva a pessoa a fechar os olhos e as sobrancelhas. Então, não é tipo assim, você vai ter os seis sabores e vai dar tudo de boa. Ele causa aquilo ali em você, né? É importante você ter aquilo. Claro que é em menor quantidade, né? Por isso é que tem a divisão também da quantidade de cada sabor no seu prato. Mas não é só uma coisa, só uma delícia, né? Não é só brigadeiro que você vai comer, né? Você tá falando a importância de cada sabor, né? Do efeito de cada sabor, né? No corpo. No corpo. Eles são importantes, né? A gente não pode só satisfazer uma sensação, né? O prazer, né? O prazer, exatamente. Isso gera, né? O madura traz isso. O acontentramento no corpo. O outro, que é lazer, causa arrepios. É um negócio mais, né? Mas isso também de prazer ou desconforto é uma sensação. É muito subjetivo, né? Não é subjetivo, né? Causa mesmo isso, né? É. Eu acho que aqui pode trazer até um pouquinho da associação, da manifestação dos elementos através do nosso corpo, né? Com as sensações ali de cada um. Sim. É. Eu acho que não é só também só a sensação subjetiva, não, Paula. É tipo, quer que o corpo reage, né? Fisiologicamente, é. Sim, sim. O que eu acho, assim, que eu tava querendo falar é, assim, você às vezes fica viciado em uma certa sensação, né? Assim, o que é subjetivo, né? Acho que é isso que eu tava comendo. É, aí você traz apego, né? Exatamente. Você fica, né, com aquele apego, aquela, né, aquela coisa de querer ter a sensação, né? Mas você precisa de todos, né? Exato. Você não vai ficar apegado só, fazendo só um tipo de alimentação. Só quero prazer aqui, né? Porque isso tem a ver com as crianças. As crianças já percebem que isso aqui é delícia. Meu filho tá bem nessa fase de quatro anos. Ele só quer, eu gosto só de chocolate, que ele descobriu que chocolate... Eu tenho uva-pasta. Ele, não, mãe, é mais doce do que a uva-pasta que ele quer. Dá uma tâmara pra ele. Tâmara é super doce. É super doce. Mas a importância é das outras coisas, né? Lavana, o sabor salgado. Causa mais umidade na boca, aumenta salivação e sensação de queimação nas bochechas e na garganta. Ticta. Só outro exemplo do meu filho, que ele vai comendo pipoca e ele, tipo assim, eu quero a minha sem sal. Porque ele já viu que ele começa a ficar assim, tipo, muito sal, fica a boca aqui, né? Ele não é a minha sem sal. O sabor amargo limpa a boca e destrói os órgãos do paladar. Torna a percepção de outros sabores impossível. Tipo, comer um negócio tomou conta, né? Pode falar, a gente está sem microfone. Não? Fala que ele inibe a sensação do gosto. Dos outros, né? É. O café, né? Que tem isso, um chocolate. Toma o gosto de tudo, né? A gente percebe isso também, né? Não sente mais nada, né? É verdade. Você toma um café e você come um chocolate. Depois você quase não sente o doce, assim, né? E é legal lembrar, né? Quando a gente vai, assim, numa perfumaria, algum lugar, vai escolher também um perfume. Aí eles dão o café pra gente, pra poder neutralizar tudo que a gente já sentiu e começar tudo de novo, né? É. A picante, não sei se vai ter isso também, mas na comida japonesa também tem isso, né? Aqueles negócios que eles dão o gengibre ou aquele negócio pra você, tipo, comer uma coisa e esquecer o sabor e comer outra comidinha. É pra você, tipo, ir neutralizando. Catu. O sabor picante. Estimula, excita a extremidade da língua. Causa irritação, induz a saída de secreções dos olhos, nariz e boca. E causa a sensação de queimação nas bochechas. É, não falou disso do picante, ninguém. Aqui, ó, o adstringente. Acho que é do adstringente. Quer ver que o gengibre não é adstringente? O sabor adstringente inativa a língua, reduz a capacidade de perceber o sabor e causa a obstrução da passagem da garganta. E isso também é muito legal, né? Eu acho. Lá na escola Waldorf, nada bem, mas eles falam assim que conhecer os alimentos é você conhecer também as pessoas. Você dá, tipo assim, você vai introduzindo novas coisas, né? na sua vida. Então, eles fazem essa estimulação de você comer uma coisa diferente. E aqui também é um pouco isso, assim. Quando eles falam de comer os seis, né? Assim, eu e você... Uns dizem até isso. Come o amargo, para a vida ficar menos amarga? Você só quer só comer doce. Está entendendo? Tipo assim, a gente é para comer tudo. Aí, depois, tem gente mais amarga, gente mais doce. Não tem. Tem umas viagens, tem uma galera que faz umas viagens assim. Mas tem a ver com isso, assim, de você extra... Prova de tudo, porque vai ter tantas... Tem tantas características nas pessoas, tantas coisas, que você vai conseguir circular melhor também, né? Não vai querer só gente doce, só gente não sei o que lá, né? Só gente. Tem de tudo. A gente tem que estar ali na diversidade. Nós somos tudo, né? Quem é aqui só docinho? Eu, pelo menos, não sou só docinho, né? Já dá para perceber. Então, assim, tem horas... Ninguém é só docinho, né? Porque, às vezes, tem pessoas, né? Que estão ainda com a máscara do docinho. E aí... E enjoa, né? É enjoativo, né? É. E aí, a pessoa tem que perceber, né? A máscara. O livro que eu estou lendo lá... Vocês têm que ler esse livro. Eu mandei para a Indy. Qual? Um dos visitadores da Luz. Ah, eu tenho esse livro. Eu ganhei da minha psicóloga. Foi o meu primeiro livro da minha psicóloga. E eu falei, nunca vi terapeuta dar presente. Passa no grupo o nome do livro. Vou passar. Não, eu choquei que ela me deu um presente. Aí eu falei, nunca vi terapeuta. Foi quando eu cheguei em Minas. Aí ela... Ah, tá vendo agora. Tipo, muito prazer. Tipo, a terapeuta, ela dava. Ela me dava presente. E aí, tipo... Uh! Ela me deu esse. Com a dedicatória. Beleza. Sabe o que eu acho legal ali? Dessa parte dos sabores. Várias vezes. Maravilhoso. Eu gostei. O que, Kemi? Essa parte dos sabores é essa estimulação de você, a percepção dos sentidos no teu corpo, né? Então, quando ele fala ali do sabor picante, ó. Ele... O picante é o fogo, né? Que o fogo tá ligado com os olhos. Que a gente... A manifestação dele é através da nossa visão. Então, assim, ele traz os sabores com essa sensação da manifestação dos elementos através do nosso corpo. Eu acho bem legal. É uma sensação mesmo de cada sabor através dos elementos, né? Bem interessante. A sensação e o que que representa, né? Isso é muito legal, né? Os olhos, né? Os olhos, né? Que você vê que causa irritação. Isso. E eu tava pensando que eu tô, tipo, criança mostrando as limitações pro meu filho. Eu mesmo tô, tipo, aprendendo junto com ele de novo. Tipo, assim... Ai, bota comer alguma outra coisa. Ai, não quero. Tipo, aí ele fica comendo só arroz com não sei o que lá. Tipo, assim, ô, Luquinha, experimenta um negócio aí. Eu mesmo tô colocando aquilo ali e vendo aquela diferença. Tipo, deixa eu ver aqui o que é comer uma outra coisa, né? Que dá uma sensação esquisita, né? Até ali no sabor salgado, quando a gente pensa, né? Na sensação de salivação, ele tá associado com ser uma coisa que faz você salivar. Que é uma coisa, né? Prazerosa, gostosa. Tá salivando, né? Pra comer aquilo, assim. E quando você olha pra indústria, eles usaram também. Essas sensações, na questão do aginomoto, né? Sim. Você que falou isso, contou isso. Não foi, Camila? Que bota os negócios pra gente ficar, tipo, achando aquela comida maravilhosa. Ainda salivando e só acha ali, né? Naquele lugar aqui. É, então. Que é o aginomoto, né? Que seria que eles usam pra... Pra... Dilatar as papilas gustativas e fazer... Dar uma falsa sensação de sabor. Só que é industrializado. É uma coisa química que eles desenvolveram, mas pensando nessa sensação, né? Só que daí ele tem uma quantidade de sódio também acima. E também vai com o tempo... Você vai perdendo o teu paladar, né? Com o excesso disso. É, o glutamato, ele é neurotóxico, né? E você perde, né? Essa capacidade depois de discernir, assim. É neurotóxico. Nossa. Não, quando a Camila contou isso, eu fui ver uma receita típica da minha família, um estrogonofe da minha madrasta. Muito delicioso. Aí tem vinho branco, não sei o que lá. E tem molho inglês. Aí eu fui ler o molho inglês. Falei, gente, o povo come. O povo ama esse estrogonofe. Mas aí eu digo, quer o vinho, quer não sei o que lá. Aí eu falei, gente, deve ser esse molho inglês. Aí agora eu tiro o molho inglês, que é tipo, só um venenão. E aí, tipo, é gostoso. Mas é, tipo, eu percebo isso. Deve dar essa ligação, né? De você dizer, ah, é o estrogonofe mais maravilhoso do mundo. Mas tinha esse negócio. Porque achando que tava, assim, meio... É, pode ser. Falciando, né? É. O que é que passa? O que eu ia falar? Não sei se vocês viram lá da... Nos stories da Cris Ayres, lá do Ayurveda Sutil Desconstruído, ela colocou numa reportagem, a Coca-Cola tá querendo fazer uns produtos, assim, agora ayurvédicos. Na verdade, eles fizeram alguma coisa étnica, assim, né? De algumas bebidas, assim. Eles tão perdendo mercado, né? Isso é um fato, né? As pessoas não tomam mais refrigerante, não tomam mais Coca-Cola. E... Não tomam? Diminuiu. Diminuiu. Sim, diminuiu. E eles tão sentindo... O baque. Sim, o baque. E aí, eles tão querendo... Eles tão fazendo... Vou mandar pra vocês, eu até entrei na reportagem. Eles tão fazendo produtos, assim, com... Essa pegada, assim... Ah, sei lá. Com uma bebida gaseificada, que eles... Não fala refrigerante, mas bebida gaseificada com coentro. Com não sei o quê. E aí, o próximo que eles querem agora investir é as coisas do Ayurveda. Que é, né? Assim, que é... Ah, é saudável? Então, vamos fazer alguma coisa. Coca-Cola. É um absurdo, né, cara? É um absurdo. O que a indústria faz? Daqui a pouco vão falar, olha... É a Ayurveda, que é muito bom. E aí, deturpa completamente, né? O negócio. Deturpa completamente. Não, até aquela coisa dos biscoitos integrais, né? O Lucas leva pra escola, mas diz que aqueles todos também, né, Camila? Que é tudo industrializado. Aí, o Lucas diz, mãe, eu quero esse biscoito integral do não sei o que lá. Eu já vi que, tipo, todas as mães mandam aquele integral do não sei o que lá, mas é tipo... É a mesma coisa. É a mesma coisa. É industrializado, assim, muito nessas... Isso. É. É isso. Podiam fazer de verdade, né? Por que a galera não quer fazer um alimento de verdade bom? Não vende? É isso? Não vende? A Coca-Cola não inventa um negócio com tanto poder, com tanto... Não pode inventar um negócio bom de verdade? Não entendo tudo. Não dá prazo de validade, né? É aquilo que a gente já falou de uma vez, né? Quanto mais dura lá dentro da prateleira, quanto mais dura lá no... Onde a vida? Menos diminui. É uma coisa completamente escalável também, né? Que você bota lá, entendeu? Pra produzir na parte. Meses. É, sabe? A Unilever já tá nesse movimento. De quê? Eles compraram a mãe terra, né? Então, eles têm os produtos também na linha de higiene pessoal, também já voltado pra uma linha mais natural. É. Mas acho que são eles que fazem com o teste em animais, não é? Eu lembro que eu tinha um namorado que ele dizia pra eu não usar nada da Unilever, que era tipo uma bomba da bomba. Então, eles estão comprando marcas mais... Mais naturais, assim. Tipo, essa mãe terra foi comprada pela Unilever agora. Mas que também é meio falsificadinho, né? Essa mãe terra não é meio falsificadinho também? Ah, eles usam... Só que é o que a Angel falou. Quando vai pra prateleira, pra você dar um shelf life grande pra ele, de um ano, né? É diferente de você produzir alguma coisa em casa que vai durar uma semana e uma coisa que vai durar um ano no mercado. E pra você ter essa logística comercial, você tem que ter pelo menos seis meses de validade, né? Pra você conseguir fazer a entrega nacional disso tudo, assim. Então... O que eu vejo aqui em casa, assim. Eu quero usar os temperinhos que tem na jardineira, né? Tipo, coloca ali e tal. Só que aí não dá. Não dá conta. Então, assim, não adianta eu ter o hortelã, o orégano, o manjericão, que ele tá ali. Mas ele não dá conta da produção natural dentro de um vasinho desse tamanho pra quantidade que eu quero consumir sem usar nenhum industrializado. Aí acaba pegando um temperinho pronto, que já tava lá no mercado, que diz que é natural, que diz que é, né? Mas é uma maçala ali que tá pronta. Eu não sei há quanto tempo, por quem foi feito e como foi feito. É muito louco, né? Aí a gente vai caindo nesses truquezinhos de olhar a embalagem e falar, Nossa, mas parece que é super caseiro mesmo. Parece que é super natural e tal. Não sei. Mas eu acho que pode ser válido por essa experiência. De você já olhar o que você tá, né? Você ter o interesse de olhar, né? Já é um convite também, né? Nesse novo olhar, assim. Porque é o tópico a gente pensar que a gente vai conseguir hoje pegar tudo do mais natural possível. Então, assim... E com a validade menor, não, Camila? Oi? Tipo, se você comprar... Com a validade menor, uma coisa é um de dois anos de prateleira. Outro é, tipo, uns seis meses, que dá um pouquinho, né? E os ingredientes também, né? Quanto menos ingrediente ali você olhando, também pode já ser um novo olhar pra tudo isso. Assim, eu acho que também tem o lado bom. É, eu concordo. Eu acho que vai ter que ser um movimento geral, assim. Não é um contra o outro. É todo mundo junto nesse novo olhar pra tudo isso, assim. Concordo, assim, que é bem utópico mesmo. Se a gente achar que não vai usar nada, tal. Porque a gente não dá conta de fazer tudo, né? Não dá. Tudo, né? Mas, assim, tem também muita gente fazendo coisas. Muitos pequenos produtores fazendo coisas, assim, bem legais. Então, eu não sei, né? Assim, grandes cidades, né? Que moram em cidades maiores, assim. É mais difícil mesmo ter acesso, né? Agora, aqui em Vitória, a gente tem... Que eu também consigo entrar. A Vi, por exemplo, tá fazendo umas maçalas. Eu comprei dela maravilhosas, as maçalas dela. Tudo bem fresquinho, assim. Muito boa. Muito boa mesmo. Tem uma menina que ontem mesmo eu fui lá buscar. Ela faz uns... Ah, tipo um requeijão, vai. Printiz, assim, vegano. É uma queijoaria vegana, sabe? Ela fala queijaria vegana, mas aí ela produz tudo, sabe? Então, assim, é buscar essas pessoas. É o loucavorismo. Mas é isso que eu tô falando. É difícil. Aí, olha só como que foi. Eu voltei aqui pro apartamento, então eu peguei o contato do carinha que entrega os orgânicos em casa. E aí a gente fez a encomenda com ele. Ele entrega na quarta-feira. Na semana passada ele entregou, tava tudo ok, o que eu precisava. Quando foi essa semana, ele já não tinha mais. Ele falou que não deu conta, entendeu? E aí, por quê? O preço no mercado tá muito alto e é industrializado. Ele quer manter um valor acessível. As pessoas querem comprar, só que tá rolando isso. Não tá dando conta. Não tá maior do que o que ele consegue produzir. E aí, já já, ele vai ter que aumentar de novo, entendeu? E se ele aumenta muito, a gente vai acabar falando, puxa, será que eu dou conta, né? Será que é tão natural assim, né? Ele vai aumentando. Aí ele vai ter que ir fazer uma cooperativa. O que é legal, assim, que eu acho que esses lugares têm cooperativas, né? Porque muita gente também produzindo no campo ganha muito pouco. Muita gente muito simples, né? Aí acaba tendo que fazer essas feiras, assim, pra juntar, né? Juntar as pessoas que produzem, ter uma visibilidade maior. Eu acho que... Fica desconhecida, né? Ficar lá, produzindo, tem as coisas boas. Tudo a gente não fica nem sabendo, né? Gente, tudo a ver com o que a gente falou no começo. Sobre o nosso trabalho e as redes, né? É, e eu tava pensando nisso que a Paula tá trazendo, que eu acho que é o nosso caminho aqui é das guerreiras pacíficas mesmo, assim. A gente não vai poder relaxar. A gente pode relaxar, sim. Relaxa e compra do supermercado Podia aqui do lado. Aí depois eu volto à consciência de novo e procuro de novo, assim. Não é uma coisa que eu vou voltar ao normal e comprar de novo do supermercado de tolada, sem pensar em nada de novo. Aí eu relaxo, porque não tenho como o que resolver naquele momento. Depois eu procuro de novo, alguém sabe. A Índia me dá dica, a Camila me dá dica. A gente procura, apoia o pequeno produtor. E é tipo um caminho que a gente vai construindo. Não tá já. Temos agora super produtores do tudo natural que vai entregar na minha casa da melhor forma. Não, vai ter hora que nem você tá falando. Vai falir uma hora um, ajuda o outro que tá... Calma aí, não cai não, gente. Vamos lá com isso aqui. Porque tem muita gente pensando nisso, né? Muita gente. Muita boca, né? Que vai salvar, eu acho, assim. Por isso que a gente tem que falar mesmo, né? Das coisas todas, né? Tem que ampliar a rede aí, Índia. Seu trabalho. Ampliar as redes pra todo mundo ficar sabendo, né? Porque essa história da Coca-Cola, assim, tá percebendo. É uma grande empresa multinacional. A gente não gosta, mas a gente tem que reconhecer que eles construíram um império mesmo. E eles estão reconhecendo isso. Então, tem um poder nisso, né? Da gente buscar essas coisas, buscar mais saúde e tudo, né? Se tá mexendo lá com uma empresa do forte da Coca-Cola, é porque realmente tem um poder. Então, a gente não desistir, né? Diz que agora até negócio de valores, bolsa de valores, de investimento, que tem uma menina que já criou um negócio de investimentos que é só de pequenos produtores também. Tipo assim, você já sabe qual a ação que você tá investindo, assim, e onde que ela tá colocando. Pelo menos, porque tem gente, ah, mas você tá investindo no quê? Ah, eu não sei direito. Ah, se a empresa é antiética? Eu não sei tudo se a empresa é super ética. É tipo, de fato, não pesquiso tudo. Só que isso tá sendo muito importante, porque eles também tão vendo. Aí tem gente que diz assim, tô lançando um negócio que é com as empresas massa. Ah, beleza. Que ótimo, que alívio. Eu já fico mais aliviado do que é que eu tô apoiando, assim. E aí? Sem pressa e sem pausa. Vamos nessa. Raça karma, ações dos sabores. Madura, raça karma, raça karma. Ações do sabor doce. O que é que o sabor doce? Madura, o sabor doce, ingerido habitualmente desde o nascimento, produz mais vigor nos datos, tecidos, é muito valioso para as crianças, para os idosos, para aqueles que estão acometidos por úlceras e emagrecimentos, é benéfico para a coloração, complexão, para os cabelos, os órgãos dos sentidos, e para o ojas, essência dos tecidos. Produz corpulência, é benéfico para a garganta, tá vendo, gente? Não é o brigadeiro, com certeza não é o brigadeiro, porque não é possível que seja. Produz corpulência, é benéfico para a garganta, aumenta a secreção de leite materno, une partes quebradas, fratura de ossos, etc. Não é fácil de digerir, ah, que é difícil a digestão, prolonga a vida, dá auxílio às atividades vitais, O sabor doce é oleoso, alivia pita, vata, e viça, veneno. Com uso excessivo, produz doenças causadas pela gordura, e pus leishma, cafa, obesidade, dispepsia, inconsciência, diabetes, aumento das glândulas da região do pescoço, etc. Tumores malignos, câncer e outras patologias. Com uso excessivo, né? Também, aí a galera também vai, põe o pé na jaca, como você falou, né? Vai, só fica no madura, né? E aí eu trouxe a coisa do apego, eu acho que tem a ver com isso, assim, a gente fica ali só querendo aquela, só a delícia daquele prazer, e aí tipo, comeu demais, né? Aí vai dar tilt, gente. Sim. É só uma coisa aqui, no livro que o inglês fala, ele coloca aqui, aumento das glândulas da região do pescoço. Tem um comentário aqui, que é a hipertrofia da tireoide, ou hipotireoidismo. É isso que você fala? Interessante, porque assim, tem eu, pelo menos as pessoas que vieram até a mim, assim, tem muitos casos de tireoide, de hipotireoidismo. É a síndrome plurimetrólica, né? Que chama obesidade, diabetes, né? E esse excesso do, não é, na verdade, do farinha branca e açúcar, né? Aqui é um sabor doce, mas construtivo, no caso, né? de um carboidrato vivo, né? Da natureza, com a energia vital, com odios e tudo, né? Também acho que é legal isso, né, Camila, pra gente desconstruir, que assim, tudo que é saudável, a gente pode comer indefinidamente, sem limite, sem, né? Não. pra cada um tem a proporção, que é a porção ali que é indicada, né? Porque senão você acaba aumentando, que é o que ele coloca aqui, né? Que nesse contexto, né? Que falo de hipertrofia na tireoide, acaba aumentando o cafa, né? O cafa fica viciado, então é isso que acontece, porque madura, né? Tem as duas, os dois butas, né? Que são mesmo que cafa. Cafa. Muito, né? Quando fica, né? De um jeito desequilibrado, também não é bom, não é porque é natural. A diferença entre o remédio, o veneno e a dose. Exatamente. Não, aí, eu tenho refletido sobre o meu dia a dia, eu falei, gente, eu passo o dia agora, como é que é? Tipo assim, cuidando pra eu ficar bem, né? Falei assim, agora eu vou passar só os dias da minha vida cuidando pra ficar bem? É porque você, é como se você ficasse o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Você fica alerta, trazer esse equilíbrio, né? Natural das coisas. Você não vai ficar tipo ali, só comendo isso, né? Ele diz que o maduro é muito bom, olha quanta coisa boa, mas também em excesso. Então, você tem que cuidar pra o seu corpo ficar bem, a sua mente ficar bem. Então, assim, de fato, a gente vai ficar o tempo inteiro, digamos, cuidando disso mesmo. A gente não tem mais nada pra fazer, a não ser cuidar aquela coisa dos órgãos do sentido, né? Cuidar do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente sente o cheiro, dos órgãos do sentido, pra gente não se perder neles, né? É tipo, isso aí é um exercício. Mindfulness. A vida tem que ser assim, né? A gente tem que estar, não pode entrar no tom automático de jeito nenhum, tem que estar atento no que tá fazendo. Eu tenho uma dúvida, não sei se a Paulinha sabe falar pra mim, do hipotiroidismo, ou de qualquer discurso na tireoide, eles não são doenças crônicas, né? Tem como reverter, assim, e anular? Depende do estágio. Depende do estágio. Se é uma coisa inicial, né? Como é uma deficiência, segundo o metabolismo, às vezes entra num feedback, assim, que a glândula, ela perde totalmente a autonomia, assim, pra produzir, né? os hormônios. E ela se esgota, né? Isso vai causando uma fibrose, né? Nas células, né? Da glândula. Então, se tiver num estágio, assim, de mais fibrose, ela perde a função. Aí não, então são estágios. Quando você começa, por isso que, assim, né? Essa vigilância é super importante, né? Você, desde o começo, você já ir com a alimentação, com todos os hábitos, assim, uma coisa, uma coisa constante. depois de um tempo, como é hormonal, Todas essas coisas são hormonais, elas têm esse mecanismo, né? Então, começa a alimentar um feedback. Eu vou explicar pra você, assim, vamos pegar o diabetes, que é uma coisa mais comum, assim, né? Você está sempre fazendo pico de glicemia, Você está sempre comendo ali alguma coisa que está com muito, estimulando muito a produção de insulina, né? Então, fazendo vários picos de insulina, vários picos, vários picos. Chega uma hora que a glândula, né? Que é o pâncreas que produz a insulina, ele já começa a entrar nesse feedback, ele já mantém o estado de hiperinsulina negra, que a gente chama. E aí já fica lá alto, só que ele não dá conta daquela produção toda. Aí ele faz uma fibrose. Aí chega um momento, que é a primeira resistência, né? A insulina. Depois chega num momento que ele não consegue mais produzir. A glândula já não produz mais. Né? O hormônio. Então, você precisa dar o hormônio de fora. Todo hormônio funciona assim. com esse estímulo, né? Que é esse feedback. Se você não bloqueia esse feedback, o próprio organismo se autorregular, chega num ponto, assim, o órgão entra num estado de falência mesmo. assim, ele passa do ponto, assim, que ele consegue produzir, né? Os hormônios, as secreções todas que ele tem que produzir. Ele tá trabalhando além da capacidade, que ele tem que trabalhar. E aí chega um momento que ele já não consegue mais. Ele entra num estado mais crônico. Então, assim, a tendência é que sejam crônicas, mas aí tudo vai depender do estágio, né? que tiver, né? No estágio que você faz o diagnóstico e começa a tratar. Se começar a tratar, o Paritojo sempre fala isso, né? Que é difícil de quebrar esse ciclo, né? Do diabetes. Ele sempre fala que a obesidade, eu sempre falo. A obesidade é praticamente incurável. Diabetes também é uma doença que é muito difícil por isso. Porque é esse ciclo hormonal que é muito difícil de você. Esse feedback, assim, que é difícil de você quebrar, entendeu? E que não só a alimentação, né? O estado emocional, o estresse, né? Sim, o diabetes tem muita relação. O diabetes tem. Hipo e hipertireoidismo, eu não sei dizer. Todas as doenças têm, né? Alguma influência, né? Do emocional. Mas eu sei que o diabetes é muito... É até bem estudado. Do hormônio. É. Agora eu já estou... Você que é médica, Paula, esse negócio também, juntando esse assunto, hein? Ontem o Thiago tem... Ele tem faceite. Faceite? Faceite plantar? É, no pé. E aí ele foi no médico, ortoclínico lá, não sei o que lá, ortopedista. Já foi várias vezes. Ele continua ainda, eventualmente, sentindo. Aí o médico falou assim, tem fisioterapia, tem uns exercícios, mas que é uma coisa que ele vai ficar meio que pra sempre com aquilo ali. Aí eu falei assim, porque a lógica da medicina, né? Que você até estudou daqui, é tipo assim, é uma... O nome é não sei o que lá, IT, alguma inflamação. Ele não está nem perguntando o que é que você come. Por exemplo, o que é que você traz de alimento inflamatório pro corpo. Aí você vai ficar, tipo, ele não está te perguntando isso, você vai comer o que você come até agora e vai continuar com a inflamação. Agora eu falei, se você comer esse tanto de açúcar aí, se você diminui o tanto de açúcar, se você diminui o tanto de coisas inflamatórias, né? Ou carne, sei lá, alguma coisa que são inflamatórias pro seu corpo, você tem uma chance de diminuir mais. Agora se você não quer olhar pra isso, você vai continuar com o seu negócio do pé, né? Tipo assim, eu senti assim, que não é que não tem salvação, é que como a mudança de hábito, né? Às vezes vai significar tantas outras mudanças, né? Até emocionais, e a gente, essa coisa de sair do automático, né? Até do que a gente carrega na vida, familiar, a forma de pensar e fazer e comer e tudo, né? E reagir a tudo, aí é como se fosse assim, difícil. Mas que, ou você, tipo, acorda um pouco que é possível você fazer um outro caminho, ou então você vai ficar aí mesmo, só administrando o seu. É, eu entendo muito isso, assim, Mari, como, assim, cada um tem as suas características, assim, a sua, né, a sua tendência ali pra agravar, pra desequilibrar em certos locais, né? Ter certas doenças, sei lá. Mas isso não é um destino, né? É isso que você tá falando. É um uhul. Só que é uma mudança que tem que vir, assim, né? Tem que ser um todo, tem que ser de todos os aspectos da vida, né? Nesse caso, assim, eu acho que tem muito a ver com com atividade física, com algum tipo de movimento, assim, que ele precisa fazer, sabe? Tem muito a ver, né? É nessa parte mais locomotora, mas tem tudo, tem... Aí, no caso, já é emocional, porque não é um movimento, filho, é um movimento da vida. Onde que ele vai caminhar e botar esse pé dele? Aí eu tô... É, minha filha, aí eu já tô... Mas é porque, então, mas é porque, Mari, assim, eu também acho... Tudo interligado, né? É, mas é daquela coisa que muitas vezes, eu tava conversando com o Wallace sobre isso, esses dias, assim, que muitas vezes não é o momento, assim, a gente, aquela ideia que a gente já teve, assim, do denso pro sutil, a gente, às vezes, precisa ir pro denso mesmo, né? A comida que você come e tal, né? Não adianta você querer se utilizar muito se o denso aqui ainda não tá bem assentado, não tá uma coisa ainda... Sabe? Você não se apropriou daquilo, você não tem aquele conhecimento sobre você mesmo, não mudou a alimentação, não mudou... Então, é um caminho, né? Na verdade. Com certeza. Até ele fala ali, ó, o excesso, né? O uso excessivo com essa inconsciência, né? Isso, isso. Entende? Não, gente, olha, o uso excessivo com a palavra... A gente tava lendo, Índia, não foi segunda-feira do negócio com brilho, que era... A gente falou disso, né? Gastos excessivos mostram falta de satisfação na vida. Então, qualquer coisa excessiva tem alguma insatisfação ali precisando ser vista e aí transferindo tanto das finanças como qualquer outra coisa na vida, né? Da pessoa. E aí não vai ser assim, tipo, da noite pro dia, as mudanças vão precisar ser vagarosas, amorosas, né? Até o outro, o acolhimento do outro, precisa acolher demais no marido, tá? Muitas coisas na vida dele e ele me acolher, né? Então, assim, tamo aqui nesse duplo... A gente se acolher primeiro, né? Nessa caminhada nossa também. Até o câncer que ele fala ali, ele é relacionado, né? A doenças somáticas e esse ambiente ácido, né? O pH mais ácido quando você desequilibra também o pH do corpo, né? Então, quando você tá com essas it, essas inflamações, eu acredito que você tá com o teu pH também mais ácido, que é relacionado ali com, né? Que ele fala ali com com essa inconsciência com os tumores malignos ali do câncer. Mas daí, através dessa auto-percepção, você vai analisando isso, né? E a gente percebe quando a gente tá com o nosso ambiente mais ácido, tudo, né? Acaba ficando realmente não só na alimentação, mas o pensamento, o estresse, a falta de exercício, você vai ficando mesmo mais ácido. Você é ácida também, né? É que fica tudo ácido. É mesmo. É, mas... É um caminho, né? Assim, é um... Cada um... Cada um acaba procurando realmente ali, né? O que... A resposta, né? Pra aquele momento. Ele poderia... Até se fosse, né? Trabalhar essa questão mais sutil, assim, uma bioenergética, alguma coisa, como ele... Como ele tá caminhando pela vida, né? Enfim, dá pra fazer várias leituras aí. Dá pra fazer várias... Mas ainda... Tem alguns... Em alguns setores, vamos dizer assim, da nossa vida, às vezes a gente precisa de uma solução ali imediata, vamos dizer, né? Tô sentindo dor, quero um remédio pra passar essa dor. Às vezes seria interessante até sentir aquela dor, mas não, porque a gente prefere anestesiar. Como a gente aceitar essas etapas que a gente tá, né? Tipo assim, estamos aprimorando, mas a gente tá vivendo tal coisa, né? Assim, sei lá, fico pensando, né? Tiago não tem uma esposa super amorosa que vai fazer uma coisa assim, né? Se tivesse com a pau. Olha que maciez, né? Preciso aí compreender melhor, tipo, eu acho que eu, tipo, já fico logo... Agora vai saber, ele precisa de uma esposa assim, né? Que ele é tão doce, que ele é tão doce, tão doce, que é tipo assim. Nada é por acaso, Mariana. Exatamente. Enquanto isso... É, mas é isso, Mari, foi uma coisa que eu aprendi muito. Eu, quando eu comecei a trabalhar na diálise, eu ficava, muitas vezes, revoltada, assim, porque eu falava, não é possível. A pessoa já está em diálise, já tá sofrendo horrores aqui, e ela continua não se cuidando. Meu Deus, não é possível. só que, entendeu? O que que você vai obrigar a pessoa? Você não tem como fazer isso. Não tem como fazer, sabe? É o caminho, né? Daquela... Tem coisas, assim, com os pacientes de ficar, sabe? De desenhar, de conversar, de explicar, de falar, de conversar com a família inteira. E a pessoa... vai e faz tudo que eu não falei, falei pra ela não fazer, entendeu? Que não... E aí acaba sendo internada, acaba sendo... Ó, quer ver? Paciente diabético. Nossa! É uma coisa, assim, sabe? Começa, perdeu o rim, daqui a pouco perde um dedo, perde o outro dedo, perde a perna, perde... É um negócio, assim, entendeu? É um negócio. Cada um tem o seu caminho. Não tem o seu caminho. É o momento de olhar pra certas situações. Compaixão, né? Pode. É o exercício da compaixão. Tem uma meditação da compaixão, Não pode passar a evolução de ninguém. Você tem compaixão... A meditação da compaixão é de ser compaixão com você mesmo, pra você liberar o outro, dele estar naquele processo dele e você deixar a jornada do outro. Com certeza. Aí você se acolheu pra deixar o outro. Sabe por que isso? Porque o karma é dele. Se você ficar interferindo no karma dele... Vai dar pra você. Ele vira seu. Vira seu. Então, cada um tem o karma, tá? Cada um tem o que viver a sua vida. Esse é o meu exercício, eu já entendi. Então, é assim, não é? Assim. Tão difícil. Você vai ajudar, né? Assim, você vai... Você explica, você fala e tudo, mas não entende. Dá a mão, né? Que nem a Índia. Vai fazer o negócio. Dá a mão. Não solta a mão, mas é um de cada um. Cada um que vai, faz. Faz o que tem que fazer. Esse é o caminho. Tipo, a Índia tenta me explicar mil vezes as coisas, eu não entendo, né? Então, também, tipo assim, você só fica ali, me compreende, o marketing, se é no Instagram, se não é, né? Mas, como você falou, né? Volta pra si, né? Volta pra si. Cada um volta pra si. A gente fica achando, assim, que, ah, eu tenho que ajudar o mundo e tal, mas, assim, isso é o maior... Diz que é ego, né? A Joana Moscou, que fala que ela, a professora, né? Ela fala que é, tipo, a maior falácia do ego é, tipo, quero salvar o mundo, ou salvar meus amigos, minha família, tipo, assim, ó, o grafinho. Isso aí. Tá perdida. Três minutos, dois minutos, a gente leu outro. Vamos. Mais um. Vamos lá. Amla, raça, karma, ações do sabor azedo. A gente vai sair de azedo. Amla, o sabor azedo, estimula o agne, atividade digestiva, é oleoso, benéfico para o coração, digestivo, aperiente, possui potência quente, é frio ao tato, refrescante em aplicações externas, alivia a sensação de queimação, produz saciedade, conforto, causa umidificação, é fácil de digerir, causa agravação, aumento de capa, fita e as... sangue, nem consegui falar, e faz com que o vata inativo movimente-se para baixo. Usado em excesso, causa frouxidão, flacidez do corpo, perda do vigor, cegueira, vertigem, prurido, irritação, palidez, descoloração amarela esbranquiçada como na anemia, vissarpa, herpes, edema, vissipota, erupções pequenas, sede e febres. Então, eu só achei estranho, é frio ou... Herpes não é um vírus? Oi? Herpes é um vírus. Eu só achei estranho isso, assim, né? Ele tem a potência quente e ele é frio ao taco? É porque ele fala da potência, né? Que é o... Não é nome de potência? É víria. Víria. Mas você... A percepção é fria. Mas uma coisa é a potência. Sim. É isso que ele fala aqui. Ele é quente, né? Uxma, na potência e no toque ele é frio. É isso. Tipo, vem o limão, né? A ideia. Ele é refresca, né? Tão, 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 mas ele é... A potência dele é quente. A potência dele é quente. Produz calor, né? É. Aumenta pitas, caça. Agora, causa frouxidão, flacidez no corpo. Isso daí me pegou. Não pensei no limão assim. Eu vou tirar pra você. Em excesso. Em excesso. Tudo é excesso, né? Agora, por quê? Não sei. Esquenta muito, será? Deixa eu ter muito... Não sei. Aqui ele não explica, não. Deve ser, né? Derrete. Derrete o bóculo. Derrete o músculo. Derrete a gordura e aí fica flácido ali, né? É. Vai saber. É o comentário que tem aqui sobre isso. É isso. É o quê? O comentário que explica isso é em sâncer. Ah. Mas então é isso. Esse é o excesso de... O azedo e o excesso dele. A gente vai... Continuando na outra semana e a gente vai ver, né? Como que isso balanceia na nossa alimentação, né? Sim. É, ele vai explicar tudo. Deixa eu ver aqui. Ah, e aí depois ele vai falar... O grupo de drávia, né, Kim? As combinações, né? É, isso aí. Quais são os alimentos, né? Ah, que legal, ó. Essa parte é bem legal. Ah, ótimo. Dos sabores. Então tá bom. Então sexta-feira que vem, página 161. Vou lá. A gente continua. Vamos lá, vamos lá. Foi ótimo. Tão bom estudar de novo com vocês. Saudade. Tava... Tava com saudade também. Saudade. Tava, como é que fala? Destreinado, assim, né? Tava meio, né? Tava sendo meio burro. Ficando até burro. Mas esse assunto é legal, né? Obrigada, menininha. Obrigada. Sextou. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Vocês também. Bem. Às nove. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.